O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca. Eu sou juiz do trabalho na 18ª região, Estado de Goiás. E nós vamos, a partir de agora, tratar da 5ª aula do curso de Direito do Trabalho, versando sobre jornada do trabalho. E dessa feita, nós falaremos sobre os intervalos que ocorrem durante e entre as jornadas de trabalho. Me refiro especificamente, então, em primeiro lugar, e com mais ênfase, aos intervalos intra-jornada e, num segundo momento, ao intervalo inter-jornada. Começando falando sobre o intervalo intra-jornada, ou seja, intra significa dentro. Aqueles intervalos que são concedidos e que precisam ser concedidos pelo empregador ou empregado, dentro, durante a jornada de trabalho do empregado. A duração desses intervalos, ou a própria existência desses intervalos, está na dependência da duração da própria jornada do trabalho. Como é evidente e lógico, quanto mais extensa for uma jornada de trabalho, mais necessária será a concessão de intervalo. E a nossa legislação regulamentou essa questão em seu artigo 71 da CLT. Por essa regulamentação, se o empregado labora por até quatro horas consecutivas, não é necessário que o empregador lhe conceda qualquer intervalo. É dizer, empregado que trabalha exemplificativamente apenas das oito até o meio-dia, ou das duas às seis, ou por quatro horas, em qualquer horário que se queira. Nesses casos, o empregador não é devedor, não precisa conceder ao empregado nenhum intervalo. Mas se o empregado trabalha numa jornada já um pouquinho mais extensa, superior a quatro horas, mas limitada a apenas seis, por um período mais curto, portanto, o intervalo agora devido é de apenas 15 minutos. É o caso típico do bancário, por exemplo, sujeito a jornadas de seis horas. O trabalhador bancário tem direito a intervalo? Sim. De quanto tempo? Quinze minutos, porque a jornada de quatro, superior a quatro e até seis horas, para essa jornada é devido um intervalo de quinze minutos. Para jornadas superiores a seis horas, e na letra da lei, entre seis e oito horas, é devido um intervalo de, no mínimo, uma hora e de, no máximo, duas. Diz a legislação, salvo acordo ou convenção coletiva em sentido contrário. Essa norma que estabelece a duração dos intervalos em perfeita consonância com a duração da jornada é aquela inscrita no artigo 71 da CLT. Portanto, se o empregado, e repetindo, portanto, se o empregado trabalha em jornada de até seis horas, desde que mais de quatro, entre quatro e seis horas, o intervalo é de quinze minutos. Mas se ele elabora em jornada superior a seis horas, o intervalo é de, no mínimo, uma hora. Na prática, falando em teoria, parece que é tranquilo, que é fácil, basta separar as situações conforme a duração da jornada de cada empregado. Todavia, aquele empregado que labora em jornada de seis horas, e que, ordinariamente, ao fim da sua jornada, deve ter gozado de quinze minutos de intervalo, é possível, e sequer é raro, que esse empregado tenha de fazer horas extras. Se esse empregado faz horas extras, basta que a gente pense um pouquinho, não é, pessoal? A jornada normal dele era seis horas. Se ele fez horas extras, obviamente, significa que naquele dia, a jornada dele vai ser superior a seis horas. Acontece que, quando ele terminou a jornada dele de seis horas, ele já tinha tirado o intervalo normal de quinze minutos. Só que, nesse dia, ele não vai trabalhar só seis horas, já que ele vai fazer hora extra, vai trabalhar ou sete, sete e meia, oito, quando seria devido, ordinariamente, para essa duração de jornada, uma hora de intervalo. Como é que faz? Como é que resolve uma situação dessas? Uma forma muito lógica, matematicamente lógica, de resolver o problema, seria dizer, bom, mas se o empregado, então, passou a trabalhar mais de seis horas, é preciso lhe conceder uma hora de intervalo. Essa interpretação peca no sentido de que, nesse caso, o empregado cumpriu sua jornada de seis horas, vai fazer hora extra, sinal inequívoco de que há serviço urgente a ser feito, e não há nenhuma lógica que, justamente nesse momento, em que horas extras são necessárias, em que esse empregado é convocado a tanto, que ele tenha que parar para descansar por uma hora, para só, então, retomar o serviço. Portanto, quando a hora extraordinária realmente é extraordinária, acontece no momento, de forma pontual, esporádica, como deveria ser o caso de todas as horas extraordinárias, conforme o nome está a indicar, quando não existe a previsibilidade da extensão da jornada, aqueles 15 minutos de intervalo anteriormente gozados, são o quanto basta. O que eu quero dizer com isso é que o empregado submetido a uma jornada de seis horas e que prorrogue essa jornada, eventualmente, esporadicamente, não havia previsibilidade nessa prorrogação, nesses casos o intervalo continua sendo de apenas 15 minutos. Mas suponhamos um empregado que está submetido a uma jornada de seis horas e que cotidianamente faz horas extras, ainda que as receba regularmente do seu empregador. O empregado que cotidianamente faz horas extras, quando ele entra no serviço, a despeito da jornada de trabalho oficial dele ser de seis horas, já se sabe, já se conhece antecipadamente que haverá prorrogação, já que isso é habitual, e, portanto, nesse caso, é preciso que se conceda o intervalo de uma hora, de, no mínimo, uma hora, no máximo duas, porque, afinal de contas, neste caso, a jornada do empregado já se conhece, será superior a seis horas. E, nesse sentido, há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, é a súmula número 437 do TST, inciso quinto, inciso quarto, que diz que ultrapassada, e aqui é a palavra, é o adverbo, a palavra mais importante de todo o preceito, ultrapassada habitualmente, a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, ou seja, a contrário senso, aqueles casos em que não há previsibilidade da prorrogação, não há prorrogação habitual, não se ultrapassa habitualmente a jornada de seis horas, porém, ao contrário, muito esporadicamente, nesses casos, não serão devidos os 15 minutos, a hora inteira de intervalo, mas sim apenas os 15 minutos. Mas, seguindo, ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruído, como extra. Bom, vamos ver o que significa tudo isso. Em primeiro lugar, seja 15 minutos para jornadas de seis horas, seja, no mínimo uma, no máximo duas horas, para as jornadas superiores a seis horas, em ambos os casos, esse intervalo não é computado na jornada do empregado, não integra a jornada do empregado. Como assim? O empregado que trabalha durante jornada de oito horas tem intervalo, já visto, de no mínimo uma, no máximo duas. Se o empregado trabalha de oito ao meio-dia e de duas a seis, teve um intervalo de intrajornada de duas horas, conforme a lei. Ele trabalha em jornada superior a seis horas, oito no caso, então tem que ter intervalo de no mínimo uma, no máximo duas horas, está tendo as duas horas. Esse intervalo de duas horas naturalmente não integra a jornada, porque se integrasse, seria hora extra, não é? O empregado trabalharia das oito até as dezoito, essas duas horas do intervalo contariam. O intervalo intrajornada, portanto, como regra geral, não integra a jornada de trabalho. Convenciona-se chamar isso de período de suspensão contratual. De toda forma, existem limites, como a gente acaba de ver, sobre a duração do intervalo. Para aquele empregado que trabalha seis horas, o intervalo é de 15 minutos. Questiona-se, mas o empregador pode dar um intervalo maior do que 15 minutos nesse caso? 30, por exemplo? Depende. Se esse empregador exigir o correspondente aumento em serviço ao fim da jornada, não. Como assim? Suponhamos nós aqui que a jornada de trabalho de empregado vá das oito horas da manhã até as duas e quinze, da tarde até as 14 e 15 com 15 minutos de intervalo. Tudo certo até aí, não é? De oito até as 12 e 15 são seis horas e 15, mas os 15 minutos de intervalo não são contados, então o que a gente teve foi jornada de seis horas com 15 minutos de intervalo em estrita conformidade com a lei. Mas se nesse mesmo caso o empregador, ainda que há pretexto de beneficiar o empregado, pretenda lhe conceder o intervalo um pouco mais dilatado, digamos de 30 minutos, então o empregado entrará às oito horas e trabalhará, terá o intervalo de 30 minutos e suponhamos que o empregador então diga, bom, mas então nesse caso você sairá às duas e meia. Aparentemente, sem maior estudo sobre a norma, está tudo certo, não é? Entrou às oito, foi até duas e meia, tem seis horas e meia aí de corrida. Tirando meia hora do intervalo teria seis horas e pareceria tudo certo, mas não está tudo certo. Porque por uma jornada de seis horas o intervalo é de 15 minutos. Se o empregador deu 30, esses 15 minutos que o empregador deu a mais considera-se tempo à disposição do empregador, tempo que o empregado ficou à disposição do empregador. E daí, professor, o que isso significa na prática? Significa na prática que esses 15 minutos é como se o empregado tivesse trabalhado e na hipótese que eu acabo de tratar deverão ser pagos como horas extras. Porque na prática o que aconteceu é que o empregado trabalhou seis horas, teve 15 minutos de intervalo e ficou 15 minutos à disposição do empregador. 15 minutos à disposição do empregador é hora de trabalho. Portanto, ele trabalhou seis horas e quinze. A exata mesma regra se aplica para aquele empregado que se ativa em jornada superior a seis horas. Nós vimos anteriormente que ele tem que ter um intervalo de no mínimo uma, no máximo duas. O empregador não pode conceder intervalo de mais de duas horas nesses casos, professor? Bem, não é muito comum que o empregador pretenda, queira, aumentar a duração do intervalo intra-jornada nesses casos. Mas, diga-se de passagem, existe isso no Brasil. No estado do Pará, me foi dito recentemente que em certas regiões os empregados tiram a chamada cesta por três horas. O intervalo intra-jornada ali é de três horas. E na questão que me foi submetida e que eu trago aqui como exemplo do que vem a falar, o empregado entrava no serviço às oito, trabalhava até o meio-dia, tinha intervalo de três horas, até as três horas da tarde, portanto, e trabalhava até as dezenove. Trabalhava, portanto, por oito horas com intervalo de três horas. Está tudo certo nesse caso? Não, infelizmente, não está tudo certo. Porque o intervalo máximo é de duas horas e o empregador está dando três aí. Mas o empregado está perdendo alguma coisa nesse caso, professor? Está. Porque ele está tendo que ficar à disposição do empregador até mais tarde. Como é que se resolve essa questão? Se o empregador concedeu ao empregado mais de duas horas de intervalo nesta última hipótese, a terceira hora, ou seja, aquele tempo que ultrapassar, que sobejar o intervalo máximo, também se considera tempo à disposição do empregador. De tal forma que, no caso que eu acabo de narrar, o empregado terá trabalhado nove horas nesse dia. As oito horas de trabalho efetivo, mais aquela hora em que ele ficou à disposição do empregador. Ora, essa é relativa ao tempo dado a mais do que o intervalo previsto na lei. Portanto, não é possível que se extrapole o intervalo previsto na lei, nem o de 15 minutos, nem o de uma hora, a não ser que o empregador não acresça o que deu a mais na jornada de trabalho. No meu último exemplo, é possível que o empregador dê as três horas de intervalo, desde que, por exemplo, o empregado trabalhe de oito ao meio-dia e das três às seis. De oito ao meio-dia e das três às seis, aí nós temos sete horas de trabalho. Com mais aquela hora à disposição do empregador resultante do intervalo concedido além do previsto em lei, oito horas não há hora extra nenhuma. Trocando em miúdo, se o prazo dado a mais a título de intervalo for acrescido, for exigido ao término da jornada, esse prazo a mais deve ser pago a título extraordinário, como horas extras. Exatamente sobre essa questão, o Tribunal Superior do Trabalho possui uma súmula de número 118 que resolve a questão, pacificou a questão no seguinte sentido. Aspas. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei, a lei prevê duas horas, ele dá mais uma, o intervalo não previsto em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. portanto, é preciso para aquelas hipóteses como essa que eu acabo de explicar, em que o intervalo vai ser maior do que o previsto na lei, que de duas, uma, ou o empregador não acresce aquele valor ao término da jornada, ou então se utiliza sabiamente do que lhe faculta a lei. A lei diz que nesses casos o intervalo deve ser de no mínimo uma, no máximo duas horas, salvo negociação coletiva. O que o empregador pode e deve fazer nessas hipóteses é entabular negociação coletiva para permitir que o intervalo intrajornada seja de mais de duas horas. A categoria dos professores, em especial os professores universitários, é muito comum que nas suas convenções e nos seus acordos coletivos de trabalho conste cláusula dessa natureza, porque, afinal de contas, nem é incomum o professor que dá aula, professor empregado que dá aula numa mesma universidade ou faculdade, de manhã e o de noite, com um intervalo intrajornada enorme, muito maior do que duas horas. Nesse caso, é preciso que o empregador firme um acordo ou uma convenção coletiva com o sindicato dos empregados sob pena de todo aquele tempo que ultrapassar as duas horas de intervalo máximas previstas na lei, sejam, tenham de ser pagas a título extraordinário. Tudo isso que eu acabo de falar diz respeito à possibilidade de se conceder intervalo maior do que aquele previsto na lei. Mas as maiores dificuldades a respeito do intervalo não são essas. Dizem respeito à concessão de intervalo em duração inferior àquela prevista em lei. Ou até a ausência de concessão de intervalo. Por exemplo, já visto aqui, para uma jornada de seis horas é necessário um intervalo de 15 minutos, se infelizmente ocorrer do empregado trabalhar as seis horas consecutivas sem intervalo nenhum. Já foi de visto aqui que aquele que trabalha em jornada acima de seis horas e na CLT a referência é intervalo de uma a duas horas para labor acima de seis horas até oito horas. Aquela referência até oito horas é preciso ser feita na lei porque na lei a jornada máxima é de oito horas. Mas ainda que haja prorrogação, esse intervalo é de no mínimo uma no máximo duas horas. Seguindo, se esse intervalo de no mínimo uma no máximo duas não for concedido ou se esse intervalo de no mínimo uma for concedido apenas em parte, de novo, a legislação foi violada. Quais são as consequências jurídicas da falta de concessão ou da concessão parcial apenas do intervalo intrajornada? Meus caros, vou utilizar como exemplo o caso mais comum. Aquele caso em que o empregado labora em jornada superior a seis horas. Casos estes em que é necessária a concessão de um intervalo de no mínimo uma hora. E se o empregador não concede essa hora? O empregado trabalha durante oito horas mas tem intervalo de apenas 30 minutos, de apenas 40 minutos, de apenas 20 minutos, de apenas 50 minutos ou sequer tem intervalo nenhum. Qual a consequência jurídica para o empregador nessa hipótese? Bem, se o empregado não tem aquela duração do intervalo prevista na lei, o objetivo legal para a instituição do intervalo não foi atingido. Essa história prevista em lei de intervalos de 15 minutos ou de no mínimo uma, no máximo duas horas, esses valores, esses números não são algo aleatório. A duração desses intervalos está em estreita conformidade com os estudos da medicina do trabalho. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se entende os estudos da medicina do trabalho chegaram à conclusão de que um empregado que se ative durante oito horas, seis a oito horas de trabalho, precisa, para a recuperação física mínima e psicológica mínima, ter pelo menos uma hora de intervalo. Quando se concede a esse empregado menos de uma hora de intervalo, não foi atingido o objetivo da lei nesse sentido, de recuperar minimamente o empregado para o retorno ao serviço. Dessa forma, se não for concedido o intervalo na sua integralidade, pouco importa se o intervalo não foi concedido ou se ele foi concedido apenas parcialmente. A legislação impõe, nesse caso, que o empregador pague ao empregado a duração a uma hora integral, o valor equivalente ao intervalo integral. No meu exemplo, o empregador deverá pagar o valor equivalente a uma hora de trabalho a esse empregado com o adicional de 50%. Note, pouco importa se ele haja gozado parcialmente esse intervalo ou se não tenha tido intervalo algum. Empregado que trabalhou durante oito horas consecutivas sem intervalo é merecedor, é credor do pagamento do valor equivalente a uma hora de trabalho mais 50%, porque ele não teve aquele intervalo de uma hora. Do exato mesmo modo, um empregado que tenha intervalo de apenas 30 minutos quando devia ser de no mínimo uma hora, a gente podia até cogitar, não é pessoal? Bom, se ele teve 30 minutos de intervalo o empregador tem que pagar a ele o valor equivalente a mais 30 minutos para completar aquela hora. Matematicamente é um raciocínio possível e até lógico, mas do ponto de vista trabalhista não, porque se foi concedido apenas 30 minutos de intervalo, se foram concedidos apenas 30 minutos de intervalo, o objetivo do legislador não foi atingido e o empregado não teve possibilitado a sua recuperação física e psicológica mínima para o prosseguimento do serviço. Qual é a consequência legal disso? O empregador deverá, de igual forma, fazer o pagamento da hora integral com acréscimo de 50%. Ah, professor, mas estamos aí tratando distintamente empregadores que atuaram de forma diferente, nós estamos tratando o segundo empregador que deu 30 minutos de intervalo com o mesmo rigor que nós estamos tratando aquele outro que sequer deu intervalo algum ao empregado. É isso mesmo, o tratamento é muito rigoroso de fato, mas o tratamento rigoroso se justifica e até, em certa medida, serve como alerta ao empregador no sentido de que conceda aquele intervalo previsto na lei, porque do contrário, ainda que você conceda um intervalo menor do que o previsto em lei, nesse caso, será obrigado a pagar ao empregado a hora inteira de trabalho com acréscimo de 50%. Quando eu digo a hora inteira de trabalho com acréscimo de 50%, é porque eu me refiro ao caso mais comum desses que eu mencionei, mas é evidente e da mesma forma que se o empregado trabalha durante 6 horas e deve ter 15 minutos de intervalo e os 15 minutos não são concedidos, o empregador também terá de pagar igualmente o valor equivalente a 15 minutos de trabalho com acréscimo de 50%. Nesse sentido, a súmula número 337, inciso I do TST, dispõe que a não concessão ou a concessão parcial, tanto faz, do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, toda aquela hora, e não apenas do tempo suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal do trabalho. De tal forma que esse é um alerta que se faz ao empregador para que conceda ao seu empregado integralmente o intervalo que está previsto em lei. A esse respeito, vamos ver o que nos perguntam os nossos espectadores. Em uma mesma jornada, pode ser devido mais de um intervalo se for ultrapassada a duração prevista no artigo 71 da CLT. Note, o artigo 71 da CLT estabelece a necessidade de concessão de intervalos para empregados que se ativem em até 6 horas, de 4 a 6 horas, e de intervalo para empregado que se ativem de 6 a 8 horas na estrita leitura do artigo. Se a jornada for estendida por muito tempo, como assim? O empregado trabalha, por exemplo, das 8 até o meio-dia. Tem uma hora de intervalo e recomeça a trabalhar às 13 horas. Suponhamos que ele trabalhe até às 19. Das 13 às 19, nós temos 6 horas de trabalho. Seria necessária a concessão de um novo intervalo, não é verdade? Houve novas 6 horas de trabalho consecutivas aí a merecer um intervalo de 15 minutos. Dessa forma, é evidente que se a jornada se estender além do normal, é possível, a depender do quanto essa jornada se estenda, que sejam devidos mais de um intervalo nos estritos termos do artigo 71 da CLT. Eu tentei mostrar no final daquela primeira abordagem que o tratamento jurídico que se dá à ausência de concessão do intervalo ou da concessão parcial do intervalo, praticamente constrange o empregador à obediência ao comando legal, porque evidentemente fica caro, oneroso para o empregador não conceder o intervalo ao seu empregado. Mas, a rigor, essa onerosidade é maior ainda, porque quando o empregador não concede ao seu empregado o intervalo na sua integralidade e, por isso, deve efetuar o pagamento da hora inteira de trabalho para as jornadas superiores a 6 horas com o adicional de 50%, nesses casos ainda há um fator a mais para onerar o empregador. O valor que está sendo pago ao empregado a esse título pelo intervalo suprimido tem, decidiu o TST, tem natureza salarial. O que é que significa que esse valor tem a natureza salarial? Significa fundamentalmente que, sobre esse valor, esse valor tem reflexo sobre todas as outras verbas de natureza trabalhista e até reflexos previdenciários porque, sobre esse valor do intervalo, incide o INSS, incide o FGTS, base de cálculo para o 13º salário, para as férias, para o aviso prévio, para o descanso semanal. Portanto, vai ficar muito caro realmente para o empregador a ausência de concessão de intervalo intrajornada ao empregado. E, de fato, precisa ser assim. Do contrário, seria cômodo ao empregador que não concedesse esse intervalo ao empregado em estrito prejuízo à segurança e à saúde do trabalhador, que são os nortes, os objetivos principais eleitos pelo legislador para a tutela desse empregado. O que eu acabo de dizer consta de uma suma do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula número 337, inciso 3º. Súmula essa que estabelece que possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Que parcela é essa? É justamente o pagamento do empregador ao empregado pelo intervalo não concedido. Possui natureza salarial a parcela quando não concedido ou quando for reduzido pelo empregador esse intervalo intrajornada mínimo que repercute assim no cálculo de outras parcelas salariais. De tal forma que toda a legislação e as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho são conducentes a que o empregador cumpra a legislação no que diz respeito ao intervalo intrajornada. Mas tudo que eu falei até esse ponto é de se perceber que eu fiz seguidas referências à consolidação das leis do trabalho. A CLT prevê uma série de normas específicas para o trabalhador urbano. O artigo 7º da própria CLT exclui do seu âmbito de aplicação o trabalhador rural o empregado rural. Para este aplica-se a disposição da sua lei própria a lei 5889 de 73. A lei do trabalhador rural tratou sim do intervalo intrajornada do trabalhador rural. Do mesmo jeito que a CLT tratou o tema para o trabalhador urbano infeliz ou infelizmente não. Para o trabalhador rural há o direito ao intervalo intrajornada? Sem dúvida que sim. Mas na lei do trabalhador rural se estabelece que esse intervalo intrajornada é de uma hora no mínimo no máximo duas? Não. Diz lá que o intervalo intrajornada é devido conforme os usos e costumes da região. Bem, os usos e costumes da região podem levar à configuração de um intervalo intrajornada muito superior a duas horas por exemplo. Sabe-se que tradicionalmente para ficar num exemplo muito conhecido a atividade pecuária implica em início de jornada muito cedo no começo da manhã e término da jornada ainda no período matutino ou no máximo próximo do horário do almoço com retomada no fim da tarde. O que eu quero dizer com isso é que sendo verdadeira essa jornada que eu acabo de narrar haverá um intervalo intrajornada muito extenso. O empregado que por exemplo trabalha das quatro da manhã até as oito da manhã e depois das cinco da tarde até as oito da noite. Note o tamanho desse intervalo intrajornada das oito da manhã até as cinco da tarde. São, nesse exemplo, nove horas de intervalo intrajornada. Se a mesma regra do trabalhador urbano fosse aplicado a esse trabalhador rural, no máximo duas horas de intervalo haveria sete horas à disposição do empregador o que não é razoável. Como essa é uma jornada possivelmente muito comum para o empregado rural naquele ambiente em que ele convive, então a regra prevista na lei do trabalhador rural é que a duração desse intervalo se dá conforme os usos e costumes da região e é perfeitamente possível até provável que os usos e costumes da região admitam esse intervalo de nove horas e portanto não haverá nada de errado quanto a isso. O problema é que é preciso garantir um intervalo intrajornada mínimo para o trabalhador rural. Disso cuidou um decreto, o decreto regulamentador da lei do trabalhador rural, decreto regulamentador esse que confirmou como não podia deixar de ser que o intervalo do trabalhador rural segue os usos e costumes da região mas estabeleceu que no mínimo uma hora tem que ser concedido de intervalo intrajornada para o trabalhador rural que se ative em jornada superior a seis horas. Por que eu estou enfatizando essa história dos seis horas? Para o trabalhador urbano aquele que se ativa em jornada superior a quatro e de até seis horas uma jornada de cinco horas portanto por exemplo tem direito a 15 minutos de intervalo esse mesmo intervalo é indevido ao trabalhador rural que apenas tem direito a intervalo a partir da sexta hora de trabalho esse intervalo segue portanto os usos e costumes da região nos termos da lei e o decreto regulamentador fixou que no mínimo uma hora tem que ser concedida isso de o decreto regulamentador conceder uma hora de intervalo uma hora mínima de intervalo o mínimo de uma hora de intervalo tem sido objeto de alguns foi objeto de alguns questionamentos porque afinal de contas cogitou-se de que o decreto tiver sido além do que a lei lhe facultaria porque ao decreto cabe simplesmente regulamentar o que consta da lei no entanto o Tribunal Superior do Trabalho já deu por vencida a matéria e pacificou a questão no sentido de que o intervalo intrajornada do trabalhador rural é de uma hora no mínimo agora quanto ao máximo isso segue os usos e costumes da região conforme dispõe a lei do trabalhador rural sobre esses aspectos aqui tratados mais uma vez vamos ver o que nos perguntam os nossos espectadores a duração do intervalo intrajornada pode ser negociada coletivamente bom nós acabamos de ver a duração do intervalo intrajornada no mínimo uma no máximo duas vimos aqui principalmente essa para os trabalhadores que se ativam em jornada superior a seis questiona-se é possível coletivamente reduzir a duração do intervalo intrajornada bem a CLT possui uma disposição que possibilita essa redução que disposição é essa estabelece que desde que o empregador possua refeitórios próprios que atendam a regulamentação do ministério do trabalho e desde que os empregados não estejam habitualmente submetidos a jornada extraordinária nesses dois casos é possível que por autorização ministerial ou seja um fiscal do trabalho se dirigirá até a empresa para verificar se os requisitos estão cumpridos quando tudo isso ocorrer é possível a diminuição do intervalo intrajornada para por exemplo 30 ou 40 minutos para jornadas superiores a seis horas repito portanto o que a legislação admite é a possibilidade de esse intervalo ser diminuído por força de autorização ministerial autorização do ministério do trabalho no caso perguntado pela colega o que ela questiona é a possibilidade desse intervalo ser diminuído por negociação coletiva bem a negociação coletiva é estabelecida necessariamente com a participação do sindicato de empregados supostamente o sindicato de empregados deve velar pelo interesse da categoria que representa e ao velar pelo interesse da categoria que representa supõe-se que apenas negociaria a redução do intervalo intrajornada se essa redução não causasse prejuízo aos seus representados ou se de alguma forma essa jornada pudesse ser até uma vantagem para os seus representados e de fato isso pode eventualmente ocorrer no intervalo mais curto representar uma vantagem para o empregado no caso da CLT é possível que assim ocorra na CLT vimos agora há pouco suponhamos que o empregador possua refeitório próprio os empregados não estejam submetidos a jornada extraordinária casos em que o fiscal do trabalho comparecendo até a empresa pode autorizar que se diminua a duração do intervalo pensemos juntos se a empresa tem refeitório próprio o empregado almoça ali mesmo e imediatamente pode voltar para o serviço não há maior prejuízo perda de tempo de deslocamento para ir almoçar se o empregado não faz horas extras esse empregado poderá ir embora para a sua casa mais cedo já que terá gozado o intervalo intrajornada mais curto agora no caso do intervalo intrajornada mais curto negociado coletivamente será que isso é vantajoso bem para aqueles que são adeptos da tese de que as negociações coletivas devem ser prestigiadas ao extremo como particularmente me parece ocorrer em decorrência da aplicação do artigo 7º inciso 26 da carta magna que estabelece que são direitos dos empregados o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho então me parece que o sindicato de empregados com mais razão ainda do que o ministério do trabalho poderia autorizar que para determinada categoria ou para determinada empresa fosse reduzida a duração do intervalo todavia o tribunal superior do trabalho debruçou-se sobre a matéria e entendeu que a duração do intervalo intrajornada não está sujeita a negociação coletiva por que não está sujeita a negociação coletiva segundo o tribunal superior do trabalho sumulou o intervalo intrajornada é uma medida de segurança e saúde do trabalhador e que portanto não é passível de negociação mesmo com a participação do sindicato dos empregados nesse sentido que eu acabo de narrar nós temos a súmula número 347 inciso 2 do tribunal superior do trabalho que estabelece é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública portanto a partir dessa edição do TST a matéria está pacificada vencida e portanto respondendo a colega que fez a pergunta não é possível a negociação do intervalo intrajornada sequer coletivamente se o empregador pretende diminuir a duração do intervalo a única saída nos termos da lei é buscar o Ministério do Trabalho para que a fiscalização seja feita configure-se que o empregador realmente possui o restaurante nos termos previstos na regulamentação do Ministério do Trabalho e que os empregados não estejam submetidos ao regime de horas extraordinárias tudo configurado o empregado poderá ter um intervalo inclusive inferior a uma hora ainda que trabalhe mais de seis no sentido que eu acabo de narrar vamos mais uma vez ver o que nos perguntam os nossos telespectadores o intervalo intrajornada da mulher antes da prestação de serviços extraordinários não seria inconstitucional? a pergunta vem a calhar porque muito muito recentemente mesmo o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa questão qual é o problema aqui a ser tratado? a CLT possui uma disposição específica em relação à mulher estabelecendo que antes de se iniciar a jornada extraordinária é preciso que o empregador conceda à mulher um intervalo de 15 minutos essa disposição é muito antiga muito anterior à Constituição de 88 e a partir da Constituição de 88 se formou uma grande celeuma sobre a validade dessa disposição afinal de contas a nossa Constituição igualou homens e mulheres em direitos e obrigações conforme o artigo 15 da Constituição Federal bom essa não é uma igualdade absoluta não é? a mulher tem existe inclusive na própria legislação algumas disposições que levam em consideração as diferenças fisiológicas entre homem e mulher estabelecendo alguns direitos específicos para a mulher o grande questionamento é saber se esse intervalo antes das horas extras é justificado se as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres justificam que haja um intervalo entre a jornada ordinária e a jornada extraordinária apenas para a mulher a partir da Constituição de 88 e tendo em vista a disposição constitucional que igualou os gêneros em direitos e obrigações três teorias surgiram a primeira estabelecendo que o artigo não foi recepcionado pela carta magna eu me refiro ao artigo 384 da CLT que concessa a disposição não foi recepcionado pela carta magna justamente não teria sido recepcionado perdão porque homens e mulheres teriam sido igualados em direitos e obrigações e não haveria justificativa aqui para esse tratamento distintivo para a mulher segundo a teoria entendendo que homens e mulheres devem ser tratados igualmente nesse particular mas com uma conclusão oposta segundo a qual os 15 minutos de intervalo também deveriam ser concedidos para o homem e por fim a interpretação que veio a prevalecer recentemente no Supremo Tribunal Federal de que é justificada a distinção e que portanto foi recepcionada pela carta magna aquela disposição que fixa o intervalo de 15 minutos para a mulher antes que ela preste o serviço extraordinário e portanto como o Supremo Tribunal Federal assim decidiu não há nem muito o que discutir desde que a mulher cumpra a jornada ordinária e antes de fazer a jornada extraordinária é preciso que se lhe concedam 15 minutos de intervalo porque assim estabelece a legislação a consolidação das leis do trabalho confirmada pelo Supremo Tribunal Federal esse intervalo especial tratado na lei para a mulher não é o único intervalo específico previsto em lei há intervalos para categorias ou para profissões específicas o artigo 72 da CLT estabelece um intervalo específico para o entre outros o datilógrafo a gente sabe que hoje em dia nem existe mais datilógrafo mas tem digitador que por analogia recebe tratamento similar a do datilógrafo conforme súmula do Tribunal Superior de Trabalho qual que é a regra para o datilógrafo prevista na CLT a cada 90 minutos de trabalho o datilógrafo terá 10 minutos de intervalo é o artigo 72 da CLT 10 minutos de intervalo que integram a jornada de trabalho vale dizer o datilógrafo trabalha 90 minutos uma hora e meia descansa 10 mas esses 10 é como se estivesse trabalhando volta a trabalhar mais 90 minutos descansa 10 e assim sucessivamente essa regra para o datilógrafo foi estendida ao digitador por disposição do TST que analogicamente equiparou as duas profissões que são muito próximas realmente e dessa forma na súmula número 346 entendeu que aquela mesma regra muito razoável diga-se de passagem porque busca evitar dentre outros problemas alert decorrente dos movimentos repetitivos dessa profissão esse intervalo tem esse objetivo e vale tanto para o datilógrafo como mais modernamente para o digitador outro intervalo previsto na lei é o intervalo que se concedeu àquele que trabalha em câmaras frigoríficas me refiro ao intervalo do artigo 253 da CLT o que é que diz esse artigo que depois de uma hora e 40 minutos de trabalho uma hora e 40 minutos dentro de câmara fria ou aquele empregado que trabalha saindo da câmara fria e entrando nela do ambiente frio para o ambiente quente e vice-versa transportando mercadorias nos dois casos o empregado após de uma hora e 40 minutos de trabalho tem direito a um intervalo de 20 minutos intervalo este de 20 minutos que deve integrar a jornada de trabalho portanto em duas horas de serviço ele trabalhou durante uma hora e 40 e teve um intervalo de 20 mas para efeitos jurídicos aquelas duas horas integralmente foram horas de trabalho é o que dispõe o artigo 253 da CLT bom isso tudo que eu acabo de narrar diz respeito aos intervalos intrajornada ou seja os intervalos que ocorrem dentro da jornada de trabalho existe ainda o intervalo interjornada ou seja o intervalo que existe entre um dia e outro de trabalho nós temos falado aqui desde a primeira aula sobre jornadas de trabalho e a primeira coisa que eu disse aqui a vocês foi que jornada significa um dia de trabalho o intervalo interjornada essa locução inter está a indicar esse prefixo inter está a indicar entre é o intervalo que tem que ter entre uma e outra jornada ou seja entre um dia e outro de trabalho sempre existe algum intervalo entre um dia e outro de trabalho não é pessoal alguém que trabalha de 8 ao meio dia de 14 às 18 tem um intervalo interjornada de 18 hora que ele termina de trabalhar num dia até as 8 horas da manhã do dia seguinte nessa hipótese é um intervalo interjornada de 14 horas o intervalo interjornada está regulamentado no artigo 66 da CLT que estabelece que o intervalo interjornada é de 11 horas bem a lei do trabalhador rural nesse aspecto seguindo a CLT também fixou intervalo interjornada de 11 horas significa que entre o término da jornada em um dia e o início da jornada no dia seguinte é preciso que tenhamos aí essas 11 horas de intervalo para permitir ao empregado que tenha algum descanso entre um dia e outro de trabalho o que acontecerá se o empregador não conceder não respeitar esse intervalo interjornada mínimo suponhamos nós aqui que um determinado empregado pare de trabalhar às 23 horas às 11 horas da noite de um dia qualquer e no dia seguinte comece a trabalhar às 8 horas da manhã olha se ele saiu do serviço às 11 horas da noite e voltou ao serviço às 8 horas da manhã ele teve um intervalo de apenas um intervalo interjornada de apenas 9 horas há algo errado aí não foi cumprida a disposição do artigo 66 que estabelece aquelas 11 horas de intervalo isso não significa que ele necessariamente tenha feito horas extras a jornada dele pode ter sido muito curta ele pode haver trabalhado em um dia das 7 da noite até às 11 da noite apenas 4 horas e no dia seguinte das 8 da manhã até o meio dia apenas 4 horas fez hora extra em nenhum dia e nem no outro acontece que entre um e outro dia de trabalho de todo modo houve um intervalo de apenas 9 horas descumprida a disposição do 66 do artigo 66 qual é a consequência disso a consequência é que aquele tempo que foi subtraído da duração integral do intervalo interjornada deve ser paga esse empregado com acréscimo de 50% é uma interpretação ligeiramente similar a que é conferida ao desatendimento do intervalo intrajornada só que nesse caso aqui o que faltou para completar o intervalo interjornada é que será pago ao empregado aquela diferença para que se completem as 11 horas acrescidas do adicional de 50% assim estabelece o artigo 66 e ainda confirmado pela súmula pela orientação jurisprudencial número 355 da SDI do TST que dispõe o desrespeito ao intervalo mínimo entre uma e outra jornada de trabalho o desrespeito ao intervalo mínimo interjornada previsto no artigo 66 da CLT acarreta por analogia os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4 do artigo 71 da CLT e súmula 110 do TST ou seja os mesmos efeitos do desrespeito ao intervalo intrajornada devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo acrescidas do respectivo adicional normalmente de 50% infelizmente essa súmula como algumas outras do TST não tem uma redação muito clara na verdade diferentemente do que consta da súmula o tratamento do desrespeito ao intervalo interjornada não é o mesmo que se dá ao desrespeito do intervalo intrajornada isso se dá pelo seguinte motivo quando o intervalo intrajornada não é obedecido quando aquela hora de intervalo não é integralmente concedido ao empregado ainda que se tenha concedido 20, 30, 40 50 minutos de intervalo o valor que deve ser pago pelo empregador ao empregado pela não concessão desse intervalo é da hora inteira acrescida de 50% o valor a duração do intervalo inteiro acrescido de 50% se a mesma regra se aplicasse como infelizmente diz a orientação jurisprudencial do TST para o intervalo interjornada o que a gente teria o intervalo é de 11 horas de no mínimo 11 horas foram concedidas só 9 não concedeu-se todo o intervalo interjornada logo se a regra fosse a mesma seria necessário pagar o intervalo interjornada inteirinho 11 horas seria muito pesado para o empregador e seria até injusto portanto o tratamento é distinto para o desrespeito do intervalo interjornada e do intrajornada no caso do intervalo interjornada como eu fiz questão de salientar o que se deve pagar ao empregado são exclusivamente aquelas horas que foram subtraídas do limite de 11 horas do limite mínimo de 11 horas desse intervalo já no caso do intervalo intrajornada se a concessão parcial ocorrer é preciso pagar todo o intervalo intrajornada normalmente de uma hora portanto os tratamentos são distintos meus caros além dos intervalos na forma que eu acabo de narrar há ainda alguns outros mais específicos relacionados a jornadas de trabalho que a gente não é obrigado a decorar mas que curiosamente merecem menção por exemplo o jornalista tem jornada de trabalho de 5 horas de duração o advogado tem jornadas de trabalho de 4 horas de duração essas durações mais curtas essas jornadas mais curtas levam normalmente a aplicação como parece óbvio de intervalos intrajornadas mais curtos no caso específico dos jornalistas com mais uma característica específica relativa ao que eu abordei por último aqui o intervalo interjornada para todos os empregados urbanos e rurais mencionado no artigo 66 da CLT e na lei do trabalhador rural é de 11 horas no artigo 308 da CLT todavia menciona-se que para o jornalista o intervalo interjornada é de apenas 10 horas portanto trata-se de uma categoria que tem jornada específica duração de jornada específica apenas 5 horas e agora intervalo interjornada específico de apenas 10 horas entre uma e outra jornada de trabalho muito bem a observação final que eu gostaria de fazer a respeito desses intervalos interjornadas diz respeito justamente a pergunta que foi feita por último a mim pelo colega aqui pelo telespectador diz respeito ao intervalo interjornada da mulher o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente e quando o Supremo decide não há muito o que discutir do ponto de vista jurídico que a mulher também é merecedora dos 15 minutos de intervalo é merecedora de 15 minutos de intervalo antes de fazer horas extras ficou pendente de apreciação pelo Supremo pelo que se deduziu dos debates se essa norma também se aplica ao homem o que tornaria muito caro mais cara a prestação de serviços para o empregador independentemente disso os reflexos no mercado de trabalho desse intervalo que se reconheceu a mulher é preciso tomar algum cuidado para que essa norma protetiva seja encarada pelo empregador como algo excessivo e isso resulte ao fim e ao cabo em uma desproteção no sentido de que haja por parte dos empregadores uma prevenção contra a contratação de mulheres por conta dessa interpretação e da proteção que não é apenas essa mas também essa em relação a esse gênero portanto meus amigos nessa aula nós vimos a duração do intervalo intrajornada o que é o intervalo intrajornada e a sua duração que está em estrita conformidade com a duração da própria jornada o que atende ao imperativo lógico quanto maior a jornada maior deve ser o intervalo e vimos a seguir o intervalo interjornadas interjornada que é aquele intervalo entre um dia e outro de trabalho e esse é invariável sempre de 11 horas com a única exceção dos jornalistas cujo intervalo interjornada é de 10 horas vimos aqui o que ocorrerá quando o empregador desobedecer não cumprir não conceder na integralidade aquele intervalo interjornada e essa matéria é uma matéria interessante de se estudar porque ela pode ser encarada com certa segurança porque todas as matérias controversas controversas a esse respeito ou bem foram resolvidas foram solucionadas pacificadas melhor dizendo por súmulas do TST e a última delas recentemente como eu mencionei solucionadas à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao intervalo para a mulher antes da prestação do serviço extraordinário com isso eu encerro essa participação a rigor encerra-se esse pequeno curso sobre duração do trabalho mas fico à disposição e para que dúvidas que ocorram sejam solucionadas bastam que sejam enviados os e-mails nesse sentido e muito obrigado pela atenção tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri